Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos à Teorelist de janeiro. O ano recomeçou, estamos em janeiro no princípio, estou a gravar isto dia 4, vocês provavelmente vão ver isto ao dia 4 ou dia 5 e decidi fazer para ver se este ano é a primeira vez que consigo fazer todos os meses. Quer pedir também desculpa pela falta de vídeos, infelizmente aconteceram coisas por causa do Covid aqui na minha família e não tive a oportunidade de gravar e também estou em mudanças aqui em casa e portanto não é de todo fácil poder gravar. Portanto, montei o setup só para gravar este vídeo, portanto vou ir e tal, vou meter-o no canal e depois vou voltar a tirar o setup todo porque eu estou, como eu disse, em mudanças. Fora isso, este ano eu vou tentar fazer com que todos os dias saiam vídeos, ok? Bem, então não todos os dias, mas o mais possível, quando houver notícias, quando houver novas coisas para gravar, novo conteúdo, etc, etc, eu vou tentar trazer este ano. Vou tentar fazer esse esforço, não vai ser fácil, muitas das vezes não o vou conseguir, mas vou tentar ao máximo fazer esse esforço para vocês. Portanto, Teorelist de janeiro. Três novas lendas desde a última vez que eu, três novas lendas não, muito mais, umas nove lendas desde a última vez que eu fiz a Teorelist, já não me recordo quando é que foi, foi quase no final do ano, e portanto vou fazer até a última lenda que saiu, que foi a super evolução do Dex Jinbei. Portanto, o Roger e o Olden estão nesta, e o Jinbei também, a super evolução do último Jinbei. Como das outras Teorelist, se vocês não são seguidores do canal, só vou fazer Teorelist dos characters que estão, ou melhor, da última versão dos characters. Por exemplo, não vou fazer, não vou meter aqui na Tear, por exemplo, deste Sanji aqui, porque ninguém usa este Sanji, ok? Portanto, se vocês têm este Sanji, já têm a obrigação de o terem super evoluído, e a mesma coisa para os outros. Outros characters que vocês não virem, mas que sabem que já saíram na versão japonesa, não o vou usar aqui, ok? Isto vai ser exclusivamente global, portanto, a última lenda que eu vou usar vai ser o Roger. Portanto, o Roger vai ser a última lenda. Daqui para a frente, e acabei de fazer bocadinha, o Roger não vai ser, ou melhor, vai ser a última lenda, e eu não consigo voltar a meter aqui, por alguma razão. Ok, já está. Portanto, o Roger vai ser a última lenda. Vamos começar aqui, com a Int Robin. Muito honestamente, vou metê-la no D, pelo simples facto que ela continua a ter o especial que tira todo o dano no turno em que é usado, o que é muito bom. Mas fora isso, dá duas vezes ataque a Cerebral, que há characters que o fazem bem melhor. Portanto, vai para D, só pelo special com o capitão, nada de mais. Não o recomendaria usar, que há muitos melhores. Super Evolution, boa. Vamos ter a C, vamos ter a C. Há capitães de Free Spirit bem melhores. Como suporte não é muito bom, como sub também não é muito bom. Portanto, é razoável, pode ser usado, caso vocês não tenham nada melhor, mas fora isso, não é nada demais. Neko Mamushi. Este é a Super Evolution, e eu vou meter-o em D. Não é E, porque eu tenho uma suporte ability que dá muito jeito, que tira três turnos de ataque down, caso vocês estejam a nível máximo de suporte, que já usei em vários Garp Challenges, já usei em vários Challenges também no Coaseo, por isso, é usável, ok? É usável como capitão, nem pensar. Como sub, só se vocês precisarem de alguém que tire a ataque down com as classes dele. Fora isso, não é usado como sub. Super Evolution do Doflamingo. Vou meter a C também. Eu não vou tomar muito em consideração o Pirate Rumble, ok? Porque não é um modo de jogo que eu jogo muito. Mas eu no Pirate Rumble é God Tier, mas para aqui não vou incluir. Como capitão, lá está, há melhores para Driven. Eu não é muito melhor do que a outra versão. Eu, pessoalmente, gosto muito mais da outra versão, que posso já fazer, que vai também aqui para C. Mas em relação a este, não acho que seja, assim, muito, muito bom, ok? É bem melhor que este, mas não é por aí além. Falando deste Doflamingo, que é a evolução antes deste. Gosto muito mais pelo simples facto que é quick e pelo simples facto que dá a shovel as orbs à volta dele. Dá duas vezes de orb boost e as classes dele são interessantes para algumas equipas para garb challenges. Já o usei várias vezes. Existem, characters fazem melhor, existem. Mas eu continuo a usar, ok? Eu tenho um, ainda não me calhou um segundo. Portanto, eu ainda nem sequer dei Super Evolution porque não vale a pena. E como eu disse, Pirate Rumble não é um modo de jogo que eu jogo muito. Portanto, até eu ter o segundo e este vai ficar em quick. Bartolomeu, pela mesma razão da Robin, vai para D, ok? Tem a mesma situação que a Robin, não pode ser... Aliás, é diferente. A Robin tira o dano todo de um turno e o Bartolomeu faz com que vocês não percam o jogo nesse turno. Para além disso, dá duas vezes de ataque e duas vezes de orb boost a Driven, se não me engano. Acho que é só a Driven. E, portanto, basta, está a dito. Não há assim muito mais a dizer. Mihawk. É. A única vez que eu usei este Mihawk foi quando precisei do Special dele. E agora já existe aquele debuff que só ataques normais é que causam dano. Existem barreiras, existe muita coisa que faz com que o Ultimate não seja relevante. E, portanto, vai para aí. Como Capitão há bem melhores. Nunca mais vi este personagem como Capitão desde que saiu, basicamente. Odin. Odin, não é Odin. Odin Jones. Vai para D. Existe um que faz bem melhor que é a Carrot. Que faz o mesmo trabalho que eu. Eu, pessoalmente, não gosto nada de characters que lhe tiram vida a todos os turnos. E, para além disso, como Capitão, lá está, existe a Carrot. Para além disso, como sub, tem a sua utilidade. Tem um shield de 95%, acho eu. Dá damage a todas as personagens. A todos os inimigos, aliás. Tem a sua utilidade como sub, como Capitão, nada de mais. Ok? D. Este sub não é a última evolução, mas eu meti-o aqui pelo simples facto que continua a ser um bom suporte. Um bom sub, aliás. E a super evolução não é muito diferente. Portanto, se vocês tiverem este, há pessoal que não o evolui pelo simples facto que não é preciso. Mas vocês podem meter os dois, aliás, que são relativamente bons como subs. Não é todo o conteúdo que vocês vão usar o sub, aliás, não há quase conteúdo nenhum em que vocês o vão usar. Mas há garb challenges e há challenges que vocês podem perfeitamente usar o sub, como sub, porque é muito bom. Este wall vai para C, continua a ser um dos melhores orboosters para Strikers. Eu usei-o relativamente há pouco tempo, porque precisava de fazer uma equipa Strikers e usei-o há pouco tempo. Gosto muito do character. C, com Capitão, não é usado. Como sub, para Strikers, continua a ser um dos melhores. 2.25 para orb, por isso, bem bom. Lucy, D, D, Powerhouse não é de todo uma das melhores classes neste momento. Ele dá shuffle às orbs, dá dana toads, dá um heal de volta de 20.000. E acho que é só isso. Basta, Powerhouse não é das melhores classes, não é jogado, não existe equipas assim muito boas de Powerhouse. E ele não vê de todo muito jogo. Há characters que fazem o que ele faz bem melhor, por isso, vai perder. Lucy, vou meter-o em C. É a minha personagem favorita no jogo. Já desde há muito tempo. E vou meter-o em C, porque ele ainda pode ser usado. Em novas contas, ainda é bem bom. O boost dá 3 classes. Tem ataque boost durante 2 turnos. Tem montes de orbs benéficas. Está a ser, é bem bom. É bem bom. Continuo a gostar da personagem. Não o uso, porque pronto, existem capitães bem melhores. Mas quando o tinha, e que não existiam estes capitães super-europês, usei-o muita vez. Usei-o mesmo muita vez. Fujitora, é. Não há nenhum Fujitora que seja bom, que seja lenda. Portanto, vai tudo de pé. Não me relembro bem o que é que eu faço. Com o capitão, acho que até é relativamente decente. Mas precisam de usar, precisam de ter um good, great e um perfect para a habilidade de capitão de ser alguma coisa de jeito. E portanto, não é nada demais. Rayleigh, vai para ser. Eu teve a super-evolução que está aqui. Mas este aqui continua a ser bom. Eu acho que, como sub, é, na minha opinião, um dos melhores subs ofensivamente. Vocês têm um Chain Walk 3 vezes. Dá 200 de Fixed Damage a um inimigo. Tem um Orb Boost 2 vezes também, acho eu. 1.75. Se calhar 2 vezes é a super-evolução. E se vocês estiverem com pouca vida, ainda dá Shuffle às vossas Orbes para Matching. Se vocês estiverem Block, etc. E ainda vos mete um escudo de 95%. Portanto, é mesmo muito bom. Eu adoro esta personagem. O Six Plus vai para aqui. Aliás, até meti a B. Porque teve alguns buffs. Portanto, ainda meti a B como sub. Como capitão, existem bem melhores. Mas como sub, adoro esta personagem. Farto-me de usar quando preciso de alguém que faça 3 coisas no special. Ou às vezes 4 coisas, dependendo da situação. E ele é bem capaz disso. Do Flamingo. Mesma razão que o Mihawk. Faz a mesma coisa. Só é usado pelo special. E existe barreiras e debuffs que fazem com que o special não faça dano nenhum. Whitebeard. Vai para A. Grande capitão. Para Powerhouse Striker. Oh, yes. Não. Eu é Rainbow. Eu dá é Boost. Ataque a Powerhouse Striker. Se bem me lembro. Contudo, ele com o buff e o Limit Break Expansion, ele recebeu novas habilidades. Desculpa. Recebeu novas habilidades. É capitão de 4.5. E é muito bom. Existem... Basta. Não é S porque eu preciso de estar com pouca vida. Existem Rare Recruits que fazem isso. Mas vocês precisam de os ter. Eu, pessoalmente, não tenho, por exemplo. E, portanto, não é uma personagem que eu uso muito. Se eu os tivesse, possivelmente usava mais. Mas como não os tenho, o facto de ter que levar algum dano pode ser difícil de o fazer. E, portanto, fica. Se não, era S. Mas é um capitão muito bom. Super Evolução do Marco. Vou meter a D. Tem a Will muito bom. Tem um Warp Boost duas vezes por um turno. Mas é só isso. Não tem muito mais. Nunca o usei desde que o Super Evolui. E, mesmo antes, a evolução anterior, raramente o usava. Franky. Vou meter o a D. Tem uma habilidade de capitão única. Que não pode ser Burn Away. E reúne os seis para fazer o Super Franky. Não o tenho. Nunca o usei. Mas também não vejo muita gente a usar. É usado em certas lutas. Onde é preciso um capitão que não seja expulso da luta. E o Franky faz isso. Lucy. Vou meter o a C. Eu não mereço B. Porque existe capitões que fazem muito mais. Mas, como eu disse. É das minhas personagens favoritas. Se não a favorita. Mudou de cor. Mudou de classes. É Free Spirit. O que é muito bom. Que, na minha opinião, é a melhor classe do jogo neste momento. E... Eu uso algumas vezes. Não uso bastante. Uso algumas vezes. E é bem bom. Na minha opinião. Em certas circunstâncias. Six plus Katakuri. Vou meter o a C. Ok. É uma personagem muito boa. Usei-o algumas vezes em Garb Challenges. Antes de ter o Katakuri. O Katakuri V3. O novo. A única coisa que o deixa mal. É o facto de que tem que ter. Só um X de classes. Ok. Em termos de capitão. É bom. Tem... Tem um boost a delayed. Que ele próprio faz com a passiva da habilidade de capitão. Dá mais dano. No geral. É uma boa personagem. Podia ser a melhor se não tivesse as habilidades. A restrição da habilidade de capitão às classes. Mas mesmo assim. Continua a ser uma boa personagem. Bullet S-Tier. Continua a ser S-Tier. A personagem é ridícula. Três... Três tipos. Strength Dex e Int. Que são boost. Ele é super efectivo contra qualquer classe. Qualquer classe. Contra qualquer cor. Desculpem. O Special. Está dando o final de turno. A todas as personagens. Tem 4.25. E... 4.25 a todos. E 4.5 a eu mesmo. É S-Tier. Não há qualquer discussão. Existem rungrutos que fazem com que ele seja mesmo muito bom. E portanto. Não há muito a dizer. Bullet. É o primeiro S-Tier. Do vídeo. Nami. Vou meter lá a C. Aliás. Vou meter lá a B. Tira Parallize. Dá Caller Affinity. Algumas classes. Dá Auro Boost. Algumas classes. É um bom sub. Usei-a agora. Nos Garbage Challenges deste mês. E portanto. É um bom sub. Relativamente. Relativamente não. Parecido ao Haley. Não tão boa. Mas. O facto de tirar Paralisia. Também como sub. Tirar um turno Paralisia. Automaticamente. É bom. Em alguns casos. É importante. E é B. Sem dúvida. Como sub. Como capitão. Nada. A Kainu. Vou meter o AC. Porque ele tem um suporte. Efecto muito bom. Para INT. Que é muito usado. Com o Bullet. Que mete todas as orbs. A strength. E dá um ponto de ataque. A todas as personagens. Que sejam strength. Como suporte. Portanto. É muito usado. Como bullet. É muito bom. Como sub. Também pode ser bom. Para equipas strength. Mas com o capitão. Há bem melhor. Ok. Há situações em que pode ser usado. Eu continuo a ser decente. Mas. Acho que merece um C. Fugitória. É. Muito honestamente. Nem sei o que é que ele faz. Como disse. Todos os fugitórios. São. Muito. Muito maus. Big Mom. Vou meter lá. Honestamente. Desde que ela saiu. Foi usado. Na primeira semana. Porque. Saiu que o Liseu. Relativamente a ela. Onde ela era. Onde ela era muito boa. Mas fora isso. Nunca mais a usei. Nunca mais vi ninguém usá-la. E para fazer isso. Para fazer o que a Big Mom faz. Vocês têm o Uzi. Que é muito melhor. Esta Robin. Tem a super evolução. Que já. Que já falei. E vou meter-a no mesmo tiro. Portanto. Esta. Está aqui. A super evolução desta. Faz basicamente a mesma coisa. Muda. De cor. E. Pronto. Basicamente. Vai no mesmo critério. Que vocês não levam dano. No turno. Em que usarem. Luffy Ace. Vão metê-los a C. Continua a ser um bom suporte. Um bom sub. Desculpem. Tem uma orb garantida. Continua a ser. Uma full batching orb. Se vocês tiverem type spot. Para free spirit. E continua a ser. Um orb boost. De duas vezes. Por um turno. Ok. Portanto. Como sabe. Se. Como o capitão. É que provavelmente. Ser um E. Porque existe. Muito melhores. Portanto. O F. Ace. Continua a ser. Uma boa opção. Para equipas free spirit. Snakeman. Vão meter o S tier. Vão meter o S tier. Provavelmente. O pior S tier. Da lista. Mas. Continua a ser S tier. Ok. É Rainbow. Dá para todas as classes. Para todos os tipos. Tem um special muito bom. De orb boost. E chain multiplier. Durante. Três turnos. O chain multiplier. Durante três turnos. O orb boost. Durante dois turnos. Vocês têm. Muito similar. Com este Luce. Vocês têm que acertar. Perfect. Para passar para o próximo turno. Mas continua a ser. Muito bom. Ok. A habilidade de capitão. Também é muito boa. Vocês têm montes de. Beneficial orbs. Portanto. S tier. S tier. Provavelmente o pior S tier do vídeo. Mas. Ainda é S tier. Este Luce. Luce. Aliás. Vai D. Ok. É a super evolução deste. É bem melhor que este. Noutras classes. Para shooter. Mas shooter. É. Muito similar com Powerhouse. Uma classe. Muito má neste momento. Portanto. D. É. Fugitor. É a super evolução. De um destes. Muito honestamente. Não sei. Mas é. Shanks. Vai para ser. Continua a ser um bom sub. Full matching orbs. Attack boost. Chain multiplier. Continua a ser um bom sub. Uso muito. Em equipas de bullets. Uso muito. Com o novo Katakuri. E. Uso muito. Em card challenges. Em. Situações. Em que preciso. Que uma personagem. Faça duas ou três coisas. Ao mesmo tempo. Portanto. Shanks. Continua a ser. Como um sub. Muito bom. Portanto. C tier. O novo garpe. Vou meter-o a C tier. Podia meter-o a B. Não. Mas acho que vou meter-o a C. Esta é a super evolução. Tira dez turnos de special bind. Dá um chain lock de 3.25. E tira 30% de HP. É um inimigo que passa barreiras. E defesa. Eu meti-o a B. Mas não faz tantas coisas com estes dois. Mas diria que é em termos de sub. Dos melhores subs que vocês podem ter. Para essas situações. Ok. Se vocês precisarem tirar special bind. Se vocês puderem usar o garpe. É muito bom. Porque ele não só tira special bind. Mas como também dá um chain lock. Durante um turno. Penso eu. E tira 30% de vida de um inimigo. Portanto. É bem bom. Dockstorm. Vai para. Vai para. Acho que nunca o usei. Também. Tirei-o há relativamente pouco tempo. Há uns meses. Mas nunca o usei. Não vi assim. Nenhuma. Nenhum conteúdo que o precisasse de usar. E que não houvesse substituto para ele. Portanto. É. Cavendish. Mesma coisa. Faz o mesmo que este lúcido que está aqui. Mas pior. Portanto. É. Este Franky. Não era suposto estar aqui. Porque. Aliás. Pode estar aqui. Este é. Este é a super evolução deste. Faz basicamente a mesma coisa. Não sei de cor o que é que faz. Mas. Cai no mesmo. Patamar. Portanto. D. Este Sanji. Não sei. Este é a super evolução. Este é a super evolução. Vou meter o D. Porque tem a sua atividade. Dá 100 mil de dano. A todos. As personagens. O que tem a sua atividade. Para algumas. Para algumas lutas. Como capitão. Tem o Skywalk. Tem a habilidade de capitão de Skywalk. Que pode ser útil. Parecido com o Super Mask. Mas. Não é assim muito usado. Portanto. D tier. Enel. Costumava ser muito bom. Neste momento. Não é usado. D tier. Infelizmente. Eu gosto muito da personagem. Acho a personagem relativamente interessante. Mas. Lá está. Como sabe. Não é muito bom. Como capitão. Foi bom. Agora já não é. Portanto. D tier. Jinbei. Vou meter a C. Como capitão. É horrível. Como sabe. É muito bom. Tira todos os escudos. Por 5 turnos. Se vocês tiverem a usar uma equipa de Fighters. Também dá Full Matching Orbs. Portanto. Como sabe. É muito bom. A parte de usar. Shiraoshi. Vai para D. Pelo simples facto. Que existem. Caracters que fazem bem melhor que ela. Então. Se vocês tiverem. A Mancheri e Shiraoshi. Ainda melhor. Vou meter-o em C. Vou meter-o em C. É provavelmente das piores C. Mas vou meter-o em C. Tem um grande deal. Dá Full Rainbow Slots. O que é bom. Portanto. C tier. C tier. Acho que merece. Este Kizaru. É tier. Muito honestamente. Não sei o que faz. Sei que é para Shooter e Slasher. Mas. Lá está. As classes não são muito boas agora. Este L. Tem a sua utilidade. Vou meter-o em D. Tem a habilidade única. Que. Com a especial dele. Os vossos specials. Passam por barreiras. Ok. O que em alguns conteúdos. Pode ser muito bom. Era muito usado. Este L. Com este Mihock. Mas. Lá está. Nunca mais foi usado. Portanto. D tier. A Kain. Com as novas. Com o novo buff. Acho que é A tier. Acho que é A tier. Continua a ser muito bom. Com o dano. No final do turno. Com o novo. Limit Break Expansion. Teve uma habilidade de capitão melhor. O special continua a ser muito bom. Uso muitas vezes com o Bullet. Portanto. Continua a ser A tier. Sem dúvida. Crocodile. Vai para D. Ok. Como capitão. Existe bem melhor. Como. Sub. Vocês têm. Bem melhores. Que dão mais ataque boost. Por exemplo. Com uma Saba Koala. E ele só é usado. Para equipas cerebral. O. Vou meter o AC. Porque. Usei-o recentemente. Numa equipa cerebral. Que precisava de um War Boost. Ele tira barreiras também. Por um turno. O que às vezes é muito bom. E o War Boost dele. É dos melhores do jogo. Em termos. Para equipas cerebral. Ok. Portanto. Continua a ser uma boa opção. Como sub. Portanto. Sem dúvida. Aokiji. Vou meter o MB. Vou meter o MB. Porque eu gosto imenso desta personagem. Tem muito dano. Tem. Um special. Que vos dá. Full Orbs. E um. Atacboost. 2.25. Para Psy e Quick. Uso muito. Com por exemplo. Shanks Crew. Às vezes. Já usei com Carrot. Já usei em outras equipas. Portanto. Aokiji. Acho que é muito bom. Ok. Acho que é muito bom. Base. Gear for a Ruffy. Acho que é um B. Acho que é um B. Porque para novas contas. Continua a ser muito bom. Dos melhores capítulos para novas contas. Se vocês não tiverem acesso. Por exemplo. Roger. Ou Holden. Ou Shanks Crew. Como sabe. Está duas vezes. De ataque. A qualquer. A qualquer. Classe. Qualquer cor. Etc. Etc. Portanto. Pode ser útil. Nunca o usei. Nesta forma. Mas continua a ser. Tem a sua utilidade. Tem a sua utilidade. Portanto. C. Este. Sabe. D. Free Spirit. Das melhores classes. Se não o melhor. Mas. O que ele faz. Existe. Personagens que o fazem. Melhor. Eu vou meter o AC. Porque Free Spirit. É a melhor classe no jogo. Neste momento. Mas. Se não fosse. Era um D. Striker. Luffy. Ou Fighter Luffy. Aliás. Muito honestamente. Acho que é um E. Usei o Amor duas vezes. Não mais que isso. Este Lucy. Mesma coisa. E. Este Ace. Mesma coisa. E. Pelas classes. Pelas especiais. Como que foi o Luffy. Posso meter em D. É um Capitão de 100. Em certas circunstâncias. Tem uma habilidade que. Tem. Limite de dano de 5.000. Tem a sua utilidade. Não é D. Não é E. Mas também não é C. De todo. Tesouro. Posso meter o ED. Continua a ser. Uma. Um sub. Que consegue tirar 200 capas. A qualquer inimigo. A todos os inimigos. Aliás. E tem um Chain Lock. De 3.25. Que em alguns dos casos. É muito bom. Portanto. D. Este Katakuri. Ups. Vou metê-lo. Onde é que eu fui parar? Vou metê-lo a D. É dos melhores D's. Continua a ser usado. Em algumas equipas. Pelo especial. Como Capitão. Também pode ser usado. Ok. E ainda limpa. Surpreendentemente. Ainda limpa muito conteúdo. E é uma personagem que eu gosto bastante. É dos melhores D's. Se não for para C. Mas eu acho que não. Acho que não. Acho que merece D. Já que o Supertype deu. Não é Supertype. O 6 Plus. Deu. Que é este Intaki. Está em C. Corazon. B. Como sub. Fantástico. Dos melhores subos do jogo. Que tira tudo e mais alguma coisa. E ainda vos dá um E. Ok. Como suporte. Também é muito bom. Que dá para meterem num O. Que tira para vazia. Dispair. Bind por dois turnos. Portanto. É mesmo muito bom. B. Sem dúvida. Magellan. D. Como Capitão. Não é usado. Como sub. Às vezes. Pelo Will. E pelo Poison. É usado em Garb Challenges. Na equipa de Kaido. Por exemplo. Mas fora isso. Nada de mais. Judge. Já foi muito bom. Agora. Nada de mais. Nada muito a dizer sobre ele. Este Sanji. Eu odeio este Sanji. Usei-o duas vezes. Fighter não é das melhores classes. Neste momento também. Usei-o umas duas vezes. E pá. Não gosto mesmo nada deste Sanji. Nada. Nada mesmo. Pode ser bom. Em certos casos. Em termos de Fighter. Pode ser bom. Mas fora isso. Nem por isso. Buggy. Vou meter-o em C. Porque é o único que faz. Não é o único. Mas é o melhor que faz. Em que é bom. Que é duplicar os Rewards. Que vocês têm por Challenges. Por exemplo. Vocês podem usar o Buggy. Cada vez que desbloqueiam. Uma nova ilha. De um novo barco. Vocês usam o Buggy. Para potencialmente. Ter mais Rewards. De jeito. O Buggy. Por exemplo. Cotton Candy. Tem o outro Buggy. Agora. Que também. Que é um Swap Captain. Que tem uma possibilidade. De ter. Tesouro Extra. No final. Este é garantido. De vocês terem Tesouro Extra. E nesse caso. É o melhor. Fora isso. Não é usado. De todo. Este Garpe. Não era suposto. De estar aqui. Whitebeard. Enmarco. Continua a ser B. Ok. Como o Sub. Continua a ser muito bom. Como Capitão. Não é usado. Muitas vezes. Mas como o Sub. É muito bom. Ter uma Meat Orb. Garantida. Dá sempre jeito. Fazer com que essa Meat. Seja benéfica. Para o turno. Vocês fazem Swap. Também é muito bom. E o especial. Continua a ser muito bom. Portanto. Whitebeard. Marque. É uma das personagens. Que eu não tenho. Gostava imenso de ter. E é B. Tear. Sem dúvida. Chique. Vou meter o End. Porque para Shooter. É bem bom. Ok. Mas vai está. A classe. Não é melhor. Brook. Para D. Também. É usado. Em. Em equipas. Que vocês. Não morrem. Basicamente. Demoram horas. A fazer um conteúdo. Mas não morrem. Provavelmente. Todos os melhores capitães. Não fazem a mínima ideia. E nunca fiz uma equipa dessas. Mas é só mesmo. Usado para isso. Beige. Na mesma situação. Que o Franky. Tive uma habilidade de capitão única. E cai também. Um bocado parecido com o Chiki. Que a habilidade de capitão. O especial. É bom para Shooters. Mas a habilidade. Mas a classe. Não é. Grande coisa. Este tesouro. Hum. Para D. Ok. Se vocês não tiverem o outro tesouro. Hum. Este. Pode ser bom para Slashers. Mas lá está. Não é das minhas classes. Portanto. Dá ataque boost. Dá dano. Hum. Com o capitão é decente. Mas é D. Sem dúvida. Hum. Zephyr. Vai para D. Ok. Em termos de Shooter. Hum. Cai na mesma classe. Que o Chiki. Para por exemplo. Slashers. Agora o Chiki é para Slashers. Ou para os Shooters. Não faço. Não faço ideia. Mas pronto. Não interessa. É. Hum. Cai no mesmo patamar. A classe não é boa. Portanto. O Character não é bom. E não é usado. Carrot. C. Hum. Speedruns de Fortnite. Se vocês por acaso tiverem que formar algum skill book. Hum. Ou outro conteúdo que seja relativamente fácil. Mas que seja anónio por causa de barreiras. Defesa. Etc. Etc. Carrot. É muito bom. Farto-me de usar quando preciso de fazer essas tais coisas que eu acabei de dizer. Hum. E é relativamente fácil fazer equipas para ela. Katakuri. Hum. C. É usado como sub. Continua a ser muito bom. Hum. Dá dano a todos. Hum. Dá um tap timing. Hum. Muito bom. E é usado relativamente. Algumas vezes. Hum. Para subs em alguns conteúdos. Especialmente Garb Challenges. Barto Cavendish. Vou metê-los a ser. Hum. Como capitais não são muito bons. Porque driven também não é das melhores classes. Como sub. É bom em equipas de caído. Por exemplo. Usou algumas vezes em Garb Challenges. Tem U por turno. Tem um escudo por turno. Hum. Portanto tem a sua utilidade. Tem a sua utilidade. Jack. Vou metê-lo a ser. Porque é o melhor capitão. Para vocês formarem a experiência. Dá mesmo muito jeito. Hum. Hum. Tirei-o há relativamente pouco tempo. Não o tinha. E tenho lutado a usar. Para estar a evoluir a conta. Hum. Portanto. Em termos de. É parecido com o Baggy. Em termos que é único naquilo que faz. E é o melhor naquilo que faz. Hum. Portanto. Mas também estou lá usado para isso. Mas C. Sem dúvida. Este SAB. Vou meter o AD. A Down Chain Lock. E dá Orb Boost. Para três classes. Hum. Dá Shooter. Fighter. E outra classe que eu não me recordo. Mas fora isso. Não é usado de todo. Ao Kiji. Vou meter o AD. Tem uma utilidade quase única. Agora que o Roger não é tão única. Mas. Que dá. Hum. Que aumenta o Orb Boost. Por um turno. O que em muitos casos. É crítico. E dá também. 100 mil. A todos os inimigos. Portanto. Tem a sua utilidade. Santos e Judge. Vão meter os AB. Eles continuam a ser. Uma personagem muito boa. Mas infelizmente. Os Powerhouse. Não são. Das melhores classes. Mas Santos e Judge. Continuam a ser. Uma. Personagem muito boa. Se os Powerhouse. Voltarem a ser. Perdão. Se os Powerhouse. Voltarem a ser bons. Santos e Judge. Vão ser. Sem dúvida. Dos melhores capitais. Para vocês usarem. Raleigh. B. Sem dúvida. Como sub. Dos melhores subs. Como suporte. Dos melhores suportes. Ok. Muito parecido ao Corazon. Dá para o Ufi. Tira Bind. Dispair. E Paralisia. Por dois turnos. Como sub. Tira Bind. Durante sete turnos. Dispair. Durante sete turnos. Portanto. É mesmo muito bom. Cracker. Vai também para B. Como o suporte é muito bom. É das lendas que eu não tenho. Infelizmente. Estava a contar que fosse para. A loja das medalhas. Deste mesmo. Não foi. E o Cracker vai ser. Ou melhor. É um sub. Muito bom. Ok. Muito bom mesmo. Infelizmente não o tenho. Custava imenso de o ter. Mihawk. Vai para. Vai para D. Juntamente com o Zor. Fazem precisamente a mesma coisa. Um deles é para War Boost. Outro deles é para Attack Boost. São muito bons um com o outro. Mas se achas. Como eu disse. Não é das melhores personagens. Não é das melhores classes. Portanto. Mas são. Muito bons um com o outro. Ou individuais. Se quiserem fazer Mihawk. Mihawk ou Zor. Zor. São muito bons. Se tiverem os dois. Usar Mihawk. Mihawk como capitão. E Zor. Como sub. É o melhor cenário. Mas vocês podem perfeitamente. Usar os dois como capitães. Portanto. D. Dos melhores D's. Seriam C's. Se a classe fosse melhor. O Fiel. Continua a ser S tier. Meti o Rainbow. Por acaso. Ontem. E. É dos melhores capitães. Ok. Continua a ser muito bom. O especial dele. Passa barreiras. O especial dele. O Swap. A B. O T. Deu. Passa barreiras. Tem Orbe garantida. Tem 1.5 para eu mesmo. Quando faz esse Swap. A habilidade especial. Como sub. É fantástica. 2.5 de Orbe Boost. Etc. Etc. Portanto. Muito bom mesmo. Big Mom. Vou meter a B. Ela como sub. Dá muito jeito. Ok. Só para ver. Ela de ataque. Orbe Boost. É ela mesma. O especial. Dá um Chain Lock. E dá. Aumento de ataque. Base. Das personagens. Portanto. Ela como sub. É usada. Muito. Muito. Ok. Eu uso bastante. E é muito boa. Como sub. Saba. O Koala. Das melhores personagens do jogo. Na minha opinião. Neste momento. Não como capitão. Mas como sub. Pode ser usado com o Roger. Pode ser usado com o Holden. Pode ser usado em equipas. Free Spirit. Ou Cerebro. O especial dele é fantástico. A sua habilidade dele é fantástica. Portanto. Na minha opinião. Uma das melhores personagens do jogo. Neste momento. E continua a assistir. Sem dúvida. CatDog. Vou meter-os a C. Provavelmente um dos melhores C's. Tinha uma habilidade especial. Muito boa. Que passa a Orbe Boost. Para o turno a seguir. Para vocês usarem. Se vocês usarem. Para o Azea. O que é bom. Como capitãs. Não são dos melhores. Mas continuam a ser úteis. Ok. Já os usei várias vezes. Gosto bastante. Vivi Rebecca. Atear. Melhor sub do jogo. Na minha opinião. Tirem o Atiparic. Não fazem swap. Tiram. A defesa do inimigo. Quando usam o especial. Dá Affinity Boost. A Striker. E Cerebro. Trocam as Orbs. Para benéficas. Em algum dos casos. Na minha opinião. O melhor sub do jogo. E é Atear. Sem dúvida. Com capitão. Não é usado. Ok. Nem sequer tendo. Manchari. Shirooshi. É daquelas personagens. Que eu não uso muito. Mas quando uso. É fantástico. Ok. O facto da sua. Para ver. Trocar as Orbs. Benéficas. Por Rainbow. É muito bom. O special. Delas. Também é muito bom. Tira 10 turnos. De um debuff. A vossa escolha. De dois debuffs. A vossa escolha. Aliás. E na Voscura. Portanto. Naquilo que ela faz. E quando é preciso. É mesmo muito bom. Stampede Luffy. Atear. Acho que deixou de ser. Atear. Porque. Existem capitães. Muito melhores. Que são Psy. Neste momento. Mas continua a ser Atear. Ok. Muito bom. Psy. Dex. E quick. Se não me engano. Não. Continua a ser muito bom. Ok. Uma boa. Muito boa opção. Como capitão. Acho que não seja. Atear. Mas é. Bem alto. No Atear. Se não. O melhor Atear. Este Whitebeard. Não era. Se eu estar aqui. Porque a evolução anterior. É esta. Kaido. Atear. Não é S. Tier. Pelo simples facto. Que aqui o debuff. Que eu vos disse. Que só ataques normais. Que causa um dano. Destrói completamente o Kaido. Mas. Diria que é. Um mini S tier. Ok. O Kaido. Continua a ser ridículo. Limpa tudo e mais alguma coisa. O Kaido. Ingarb Challenges. É ridículo. A maior parte dos Coiseus. É ridículo. Portanto. Desde que o puxei. Usei-o bastantes vezes. Está quase rambled. Saíram quase. Seis Kaidos. No último. Sugarfest. Do Roger. Portanto. O Kaido. É sem dúvida. Muito bom. Ok. É um mini S. Se houvesse aqui uma. Entre o S e o A. Seria. Onde o Kaido. Seria. Este Ace. Acho que é muito bom. Ok. Shooter e Striker. Como capitão. Tira 10 turnos para o EZ. Se não me engano. É um Special Bind. Agora não me lembro. É um dos dois. Dá 2.5 de ataque. Striker e. Shooter. E tem uma habilidade capitão. Muito boa. Tem um ataque. De 4.25. Acho. Portanto. Este Ace. Se vocês não o têm. Está na Shopping neste momento. Vão buscar o. Porque é. Muito bom. Portanto. Se as classes dele melhorarem. Ele fica muito bom. Este Chunks. Passou para. C Tier. Seria B. Mas com o novo. O Emit Break Extension. Eu não amo o todo. Ok. Mas lá está. Vocês precisam de. O meter. Com o Emit Break Extension. E precisam de lhe dar Max. Ok. Preciso. Muitos recursos. Para eu ser. Alguma coisa de jeito. Mesmo assim. Com o Emit Break Extension. Não é nada demais. Mas é decente. Ok. Portanto. C Tier. O Anami. C Tier também. Naquilo que é. Onde ela é usada. É muito boa. Para tirar. Para tirar escudos. E para dar ainda. Um Conditional Boost. De defesa reduzida. É muito boa. Mas fora isso. Não é usada de todo. Este Sop. Cai na mesma categoria. Com o outro Sop. Vou metê-lo aqui. Quando é preciso. Dar. Stol. Mesmo que os inimigos. Tenham imunidade. Stol. O Sop consegue fazer. Portanto. Nesse caso. É muito bom. Este Mark. Também não é suposto estar aqui. Komurosaki. C Tier. Aliás. Não. B Tier. B Tier. É muito boa. Para Quick Int. E tem a sua utilidade. Puxei também. Há relativamente pouco tempo. Usei uma ou duas vezes. Nunca usei-o. E gostei bastante de ela. Gostei bastante de ela. Este Chopper. Calhou-me agora na sua GoFest. Do ano novo. Que eu não tinha. E gostei bastante. E acho que é B Tier. Não é A Tier. B Tier. Tira tudo e mais alguma coisa. Em termos de. Em termos de suportes defensivos. Acho que é dos melhores. Ok. Tira tudo e mais alguma coisa. E ainda obscura. Portanto. Gosto bastante deste Chopper. Como capitão. Tem aquela habilidade única. Que se vocês quiserem formar Cotton Candy. Que agora. Desde que aumentaram. O limite de Cotton Candy. Por cada personagem. Formar Cotton Candy. Tem sido uma coisa. Bastante comum. Portanto. Este Chopper. E foi a razão. Pela qual. Eu puxei na. Na. Sugofest. Do ano novo. Eu saí-me na segunda multi. Portanto. Tive sorte. E este Chopper. É muito bom. Este Sengoku. Vai aqui para E. Porque era. A melhor. Era o melhor capitão. Quando saiu. Que foi no princípio do jogo. Depois disso. Deixou de ser. O Fisoro. Na minha opinião. Continua a ser A-Tier. Agora que o Holden. Passou a ser um bocado melhor. A melhor vantagem deles. É que tem o One of Swats. Que são os melhores Swats. Do jogo. Eu adoro jogar com One of Swats. Se vocês não sabem. O One of Swats. É. Para vocês terem uma ideia. Rainbow Swats. Que é aqui o que a Shiro Ochi dá. Dá duas vezes. Ataque. A essa personagem. Os One of Swats. Dá 2.5. Ok. E não podem ser trocados. Por nada. Não podem ser trocados. Por inimigos. Não podem ser trocados. Por vocês. E este. O Fisoro. A Swapability deles. Dá uma One of Swats. E os mesmos. E faz com que. Se vocês atacarem. Com uma personagem. Que seja. Super effective. Ao inimigo. Portanto. Se atacarem. Por exemplo. Com um strength. A um dex. Essa personagem. Vai ficar com uma One of Swats. No próximo turno. Portanto. É mesmo muito bom. Adoro a personagem. Agora com o Golden. Ficou melhor ainda. Portanto. 8 tier. Sem dúvida. Sob a Mask. Eu vou metê-lo a S tier. Provavelmente. Dos 10 tier. Mais fracos. A seguir ao. O Snakeman. Mas continua a ser S tier. Na minha opinião. Ok. Com o Capitão. É bom. Ok. Não é muito bom. Mas é bom. Como sabe. Dá Full Matching Orbs. Dá Attack Boost. Que pode ir até 2 vezes. O facto de vocês podem usar o Attack Boost. Várias vezes durante. Por exemplo. Garb Challenges. É fantástico. Portanto. É S tier. Sem dúvida. Na minha opinião. Diria B. B. A Swap e B. Delas. É um bocado estranha. Mas dá jeito em alguns casos. Tem um Orbs. De 2.5. De especial. Tira Paralisia. Também com o especial. Durante 10 turnos. A habilidade de Capitão. Delas. Não é das melhores. Dá 6 vezes. Se vocês tiverem Empty Slots. Fora isso. Dá 4 ponto. De qualquer coisa. Foi usada. Foi muito usada. Num Kizuna. Que saiu há pouco tempo. E é usada em vários casos. Como sabe. Portanto. Beat your. Sem dúvida. Pudding. Tirei-a na Sugofest. Do Roger e do Oden. E diria que ela é B. Ok. No que ela faz. É muito boa. Quando vocês estão. Por exemplo. Em Coiseu. As minhas partes. As vezes. Em que. Se vocês usarem um Attack Boost. Ou um Swap Boost. O inimigo faz alguma coisa. Que vestira os. Efeitos benéficos. A Pudding. Faz com que vocês. Podem dar. Storage. Portanto. Vocês podem guardar. Esse Swap Boost. Ou Attack Boost. Que usaram. Anteriormente. Podem usar. Podem guardar. Esse Boost. Com ela. E depois. Podem usar. No Stage. Onde. Vocês não o poderiam usar. E não levam com. O inimigo. A cortar-vos. A habilidade. Portanto. É boa. Em muitos casos. É muito boa. Em muitos casos. Aliás. Arbon Crew. Sim. Não gosto. Nada. É daquelas personagens. Que vestir a vida. Todos os turnos. Como sabe. Pode ser bom. Pelo ataque. E pelo Base. Attack Boost. Mas. Não tenho. Nem faço questão. De o ter. Shanks Crew. Das melhores lendas do jogo. Se não a melhor. É ridículo. Ok. É ridículo. O Swap Ability. Dá. Matching Orbs. Às personagens. À volta dele. Dá um Attack Boost. A todos. De 1.5. O especial. Dá 2 milhões. Se vocês acertarem. 6 Perfects. No final do turno. A todas as personagens. Ficou com um Chain Multiplier. 3.25. Ou 3.5. Acho que é 3.5. Durante 3 turnos. Portanto. É ridículo. Na minha opinião. A melhor personagem do jogo. Neste momento. Mihock Perona. B tier. B tier. Como sabe. É bom. Porque é um. É um self conditioner. Que vocês. Ou Swap Ability. Vocês fazem com que o inimigo. Fique com debuff. E depois. O especial. Faz com que vocês tenham. 2 vezes dano. A inimigo que estejam com esse debuff. Portanto. Como sabe. É muito bom. Com o capitão. É decente. Não é muito usado. Mas é. Sem dúvida. Um capitão. Jeitoso. Este rally. B. C tier. C tier. Não o tenho. Gostava bastante de o ter. Porque acho. A personagem. Bastante interessante. Dá ataque e or boost. Não só. Mas. Influencmente. Já existem outros rally's. Que são bem melhores que eu. Portanto. Fazer equipas que não. Vai ser um bocado difícil. Portanto. C tier. Este Aokiji. C tier. Também. É muito usado. Com. O Lucy. Involuído. Onde é que eu está? Ou mesmo. Não tendo conto. Involuído. Porque. Ambos estes. Dão ataque boost. O Aokiji dá or boost. E affinity boost. E faz com que perfeitos sejam. Mais fáceis de acertar. Para as mesmas cores. Portanto. Quick Dex. Strength. Com capitão. Às vezes é usado. Ele é decente. Não é mau. Mas. Existe bem melhores. Do que eu. V2 Snakeman. S tier. Sem dúvida. O primeiro super type. A vir para o jogo. Super type. Deu. Jundamento com a habilidade capitão. Vocês podem ter um ataque. E um or boost 2.5. Super type. Dá-vos. Full matching shots. Não há muito a dizer. A personagem é mesmo muito boa. Este sabe. É C tier. Muito honestamente. Não me lembro o que é que eu faço. É um super type. Também. Mas. Nunca ouvi ser usado. Portanto. Não há ser. Muito bom. Este White Beards. É a tier. Ok. Em Power Rumble é muito bom. Mas. Lá está. Não é quanto a coisa há daqui. O novo Jinbei. Acho que continua a ser C tier. A personagem. Eu nunca usei a personagem. Porque é bastante difícil. É muito difícil de usar. E portanto. Não acho que seja. De todo usável. É muito difícil. Acho que ficou um bocado melhor agora. Com a nova super evolução. Mas mesmo assim. Acho muito. 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 V3 Katakuri. A tier. Mesma razão que o Luffy. E que o Kaido. Acho que se existisse um. Um tier entre o S e o A. E os dois estariam lá. A única coisa que eu não gosto do Katakuri. É o facto. Tem que ir para. Abaixo de 30% de vida. Para o super type ficar disponível. O que muitas das vezes é difícil. E pode fazer com que vocês percam. A luta. Fora isso. Muito bom. Ok. Muito bom. A habilidade do super type. Que vocês possam. Dar. Delay. Aos inimigos. Mesmo que eu tenho. Delay immunity. É muito bom. O facto de vocês. Dão antes. Dano extra. Personagens que estão com delay. Ataque boost. Para int 2.5. Fantástico. Fantástico. Mas lá está. O facto de vocês. Só poderem ativar o super type. Se. Descerem abaixo de 30% de vida. É. Em alguns casos. Se não muitos. Um problema. Isto não é. Estou estar aqui. Ainda não saiu. Super type blackbeard. Ah. É muito centrado. A volta dele. Essas personagens. Por norma. Não são muito boas. Mas. Se é para fazer dano. O blackbeard faz. Ok. Já usei. Vários. Daqueles desafios. Em que vocês precisam. De fazer. Um x de dano. Num turno. Durante essa luta. E o blackbeard. Dos melhores. Para fazer isso. Sem dúvida. Mas. É um A. Não é um S. Na minha opinião. Kid. Diria que é A. É um super type. Joga com as bomb slots. Mas. É só para. Vou meter o A B. É só para. Para Dex. Ok. Essa é a pior coisa. Sobre o. Que é só para Dex. Mas naquilo que faz. Faz muito bem. Sem dúvida alguma. Das melhores personagens para Dex. E é super type também. Hawkins. Vou meter o A B. É daquelas personagens um bocado estranhas e difíceis de usar. Ele é muito bom. Para Garb Challenges. Por exemplo. E para conteúdo que vocês demoram muito tempo a fazer. Tem mais. Tem mais de 10 fights. Ou melhor. Até 10 fights. Portanto. Ou melhor. Até 10 stages. É isso que eu queria dizer. Mas para conteúdo no geral. É muito mal. Ele é dos melhores. Para conteúdos grandes. Para conteúdos pequenos. Ele é muito mal. Portanto. Não é muito usado. Por causa desse. Facto. V3 Law. Das melhores personagens do jogo. Na minha opinião. Farto-me de usar como capitão. Farto-me de usar como sub. Como suporte. Também já usei várias vezes. S tier. Sem dúvida. Das melhores personagens do jogo. Ainda por cima é free spirit. Portanto. Muito, muito bom. Akainu. Vou meter o A. É bom. É parecido com o Aokiji. Faz o oposto do Aokiji. Este dá. Orboost. Akainu dá ataque boost. Como capitão. É bem melhor que o Aokiji. E como sub. Às vezes é usado. Também. Não uso muitas vezes. Mas tem o potencial. Para ser A. Smoker. Vou meter o A B. Supertype também. Não é dos melhores. Mas também não é dos piores. Não o tenho. Mas também não faço. Basta a questão de ter. Sugar. Acho que ela merece ser S. Acho que ela merece ser S neste momento. É muito boa. Sem dúvida alguma. Supertype também. Não a tenho. Gostava de a ter. E alguns conteúdos. É muito, muito boa. Ficará S. Não sei. Provavelmente no próximo tier list. Já não será S. Dependendo das personagens que saírem. Mas é sem dúvida. Um character muito bom. A nova boa. Diria que é A. Não acho que seja S. Diria que é A. Supertype também para Psy. Mas não é S. Devido ao facto do Roger existir. E de ela também não ter assim. Uma habilidade por aí além. Ok? É A sem dúvida. Mas ficaria a meio da tabela. Eu não consigo trocar. Por alguma razão. Mas ficaria a meio da tabela. E vamos para as últimas duas personagens. Oden e Roger. Acho que são os dois S tier. Sem dúvida alguma. O Roger em particular adora a personagem. Ok? Adora a personagem. Adora o facto de eles terem criado uma personagem para o Roger. E o Oden também. São muito bons um com o outro. Vocês podem usar um Oden com o Roger. Ou então podem usar Roger Roger com Oden. A sub. Que é o que eu costumo fazer. E são fantásticos. Não há qualquer questão. Não há qualquer dúvida. São os dois. Rainbow Captains. O Oden é mais centrado em strength. Dá mais boost a strength. Mas também podem usar qualquer. Seja a classe ou qualquer coisa que seja a cor com ele. O Roger é 100% um Rainbow Captain. De 4.5. E se vocês usarem o especial. Ou melhor 3 turnos depois de vocês usarem o especial. A habilidade capitão dele dá 5 vezes de ataque. A todos. 5 vezes de ataque. O especial dele dá 1 milhão de dano. Que passa barreiras. E passa aqui o debuff que foi há bocado. Que só ataques normais a causa um dano. Que é o primeiro e único character no jogo. Que faz isso. Dá um ataque boost. De até 3 vezes. Dependente do dano que vocês fizeram. Com ataques normais. Antes de usarem. E ainda mais se vocês tiverem um War Boost. Ele dá. Ou melhor acrescentam 1 turno a esse War Boost. Por isso é que o Olden é muito bom com ele. Porque o Olden dá o War Boost durante 2 turnos. Se vocês usarem o Roger depois de usarem o Olden. O Olden fica a dar War Boost durante 3 turnos. O Olden como capitão. Também é muito bom. Ah o Super Type. Desculpem do Roger. Esqueci-me. Dá uma full matching slots. De certeza mesmo com o Block. E o Buda Block. E na verdade a Loca. Há slots durante 1 turno. Eu acho isso fantástico. Se vocês tiverem o Olden. A sub. Todas essas slots vão se tornar o One of Swats. Como eu já disse. É um acrescente de 2.5 de ataque. E com isso tudo. Mais War Boost. O Attack Boost. O Conditional Boost. A habilidade capitão do Roger. É um dano ridículo. Estou a adorar usar estas duas personagens. Fui sortudo no sentido de que consegui puxar as duas. Tive que usar mais de 900 gemas para obter os dois. Mas acho que foi o efeito. Vão ficar no topo. Vão ser as melhores vendas do jogo durante algum tempo. Está no mesmo patamar que o Shanks Crew. Sem dúvida alguma. Portanto. Na minha opinião seria Shanks Crew e Roger as melhores vendas do jogo. O Olden Logo a seguir com V3 Law e Snake Man. E depois o resto. Portanto. Esta é a minha tier list. Deixa-me meter aqui para vocês conseguirem ver o máximo possível. Portanto. Aqui está. Esta é a minha tier list. Comentem aí nos comentários se vocês concordam. Se não concordam. O que é que mudavam. O que é que não mudavam. Digam o que é que vocês acham do S-tier. Digam se vocês acham que alguma personagem não devia lá estar. Se alguma personagem do A-tier devia estar no S-tier. Etc. Etc. Ok. Portanto. Comentem aí nos comentários. Eu vejo os comentários todos. Eu respondo. Deixem aqui o like no vídeo se ainda não fizeram. Subscrevam ao canal. Também se ainda não são subscritos. E eu este ano prometo que vou tentar meter vídeos muito regularmente. Ok. Meu nome é Kamikaj. Espero que tenham gostado do vídeo. E eu vejo-vos no próximo.